E chegou a hora dos gols do Campeonato Brasileiro, no estádio Barradão em Salvador. Clássico Bavi, pênalti de Ramalho em Alandelon. Fernando bate, vitória 1 a 0. O Bahia também tem um pênalti a seu favor, Eduardo derruba Nonato. Mas o Jean defende a cobrança de Robson, 1 a 0 é o resultado. O Vitória está em 11º lugar e o Bahia em 21º.